Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcão. Conforme prometido, está aí a correção do quis. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Algumas informações importantes em relação à programação MPP. Galerinha, infelizmente, aconteceram aqui alguns contratempos com o nosso ao vivo e essa semana não iremos fazer o ao vivo. Entretanto, não deixaremos de cumprir com as nossas obrigações. Vamos dizer assim, olha que termo bonito, obrigações com você, nosso querido aluno aí que segue a gente, que curte o nosso trabalho. Por exemplo, o quis e os aulões de terças e quintas são feitos, todo mundo sabe, que fazemos aqui ao vivo no nosso canal. Mas devido a esse contratempo que estamos tendo aqui com a imagem, enfim, demos uma travada no nosso ao vivo, mas colocaremos aqui gravado. Não deixaremos de publicar aqui em nosso canal. Ao invés de ser ao vivo, vai ser gravado. Tá legal? Você não vai ficar sem os aulões e nem sem a solução, nem sem o quis, né? A correção do quis. Beleza? Então, compromisso fechado. Continuaremos ainda publicando, né? Às terças e quintas, tanto o quis, a correção do quis, quanto os aulões. Só que ao invés de ser ao vivo, vai ser gravado. Beleza? Então, tá aqui a solução do quis. Regras de três, foco, TJ, São Paulo, Interior, Banca, Unesp. Beleza? Então, vamos lá. O que diz a questãozinha, pessoal? Tá aqui, né? Antes de passar a questão, o Renato vai acabar me matando, né? Eu sempre esqueço de falar. Mas, ele já deixou aqui de propósito, porque com certeza eu não vou esquecer, né? Siga-nos, né? Nas nossas redes sociais, né? Instagram, né? E a minha página no Facebook, que é trocar uma ideia comigo. E aqui o nosso canal, porque é muito engraçado, né, pessoal? É até engraçado isso. Você tá aqui no nosso canal e não é inscrito, né? Então, pessoal, inscreva-se em nosso canal e ative, né? As notificações. Então, fechado. Siga-nos nas nossas redes sociais e inscreva-se em nosso canal. Marcão, aula, aula, eu quero a solução da questão. Tá aqui. Vamos lá, questãozinha de regra de três. Para imprimir, ó, regra de três é assim, a gente vai lendo e vai anotando. Para imprimir 300 apostilas destinadas a um curso, uma máquina de fotocópias, precisa de cinco horas por dia de trabalho durante quatro dias. Então, cinco horas e termina em quatro dias. Beleza. Por motivos administrativos, será necessário imprimir 300 apostilas em apenas três dias. O número de horas necessárias para que essa máquina terá que trabalhar para realizar essa tarefa. Então, vamos lá. 360 apostilas em x horas em três dias. Pessoal, primeiro passo. Vamos lá. Sem trocar muita ideia com a questão. O primeiro passo é marcar a coluna do x, porque ela vai ser a nossa referência. Feito isso, eu comparo separadamente com as colunas. Vamos lá. apostila com tempo. 300 apostilas eu levo cinco horas. Olha lá. Para imprimir 360, quantas horas eu levaria? Mais. Se aumentou o número de apostilas, vai aumentar o quê? Se aumentou o meu trabalho, vai aumentar o quê? O tempo. Isso é óbvio, né? Então, você vai ter que trabalhar mais horas por dia para fazer mais apostila. Então, se as duas aumentaram, elas são o quê? Diretamente proporcionais. Então, se as duas aumentam, as duas diminuem, elas são diretamente proporcionais. Agora, pessoal, isso aqui eu vou te dar um bisu. Tempo com tempo, não troca ideia. É sempre inversa. Então, anota aí os mais comuns. né? Pessoa com tempo, máquina com tempo e tempo com tempo é sempre o quê? Inversa. Aqui, a grandeza em questão não é a máquina, é a apostila, tá? Então, mais apostila, mais tempo. Tenho mais trabalho. Agora, aqui não. Se eu levei menos tempo para entregar o trabalho é porque eu trabalhei mais horas por dia. Então, se uma aumentou e a outra diminui, elas são inversas. Beleza? Então, eu tenho uma coluna direta e uma coluna inversa. Então, tempo com tempo, máquina com tempo e pessoa com tempo é sempre inversa. Grave isso aí que você vai ganhar muito tempo na prova. Agora, vamos lá, pessoal, simplificando aqui as colunas. Se eu simplificar aqui por 50, quer dizer, por 60, vai dar 5, vai dar 6. Tá? Tá? Estou simplificando aqui por 60. Vai dar 5, vai dar 6. Então, vamos lá. 5 tá para x é igual. Direta mantém, inversa troca. Então, essa coluna, ela é direta ou inversa? Direta. Então, você mantém. Vai ficar 5 para 6. Vezes essa coluna aqui, direta ou inversa? Inversa. Inversa. Você inverte. Direta mantém. Inversa troca. Inversa. Inverte. Até rima, né? Inversa troca. Inversa. Inverte. Então, vai ficar 3 sobre 4. Aí, eu vou passar o facão aqui, ó. Vai dar 1, né? 6 por 3. Vai dar 1. Vai dar 2. Maravilha, Marcão. Agora é só enxugar a bagunça. 5 tá para x é igual. 5 vezes 1, 5. E 2 vezes 4, 8. Numeradores iguais, eu posso cortar. Pou, pou. A resposta já tá aqui embaixo. x igual a 8. Nem suja a prova. E vamos lá marcar o V da vitória. Qual é o gabarito? Letra C. Beleza? Então, galerinha, vou ficando por aqui. A correção do QIS, né? Conforme o prometido, mesmo que gravado, né? Tá aqui no nosso canal. E, claro, né? Curtam, né? As nossas redes sociais. Quer bater um papinho comigo? Arroba Marcão Matemática. Entre na minha página. Dá um joinha. Curtam. Siga-nos, né? Porque assim você vai ficar por dentro de toda a nossa programação. E, claro, né? Quer estudar com a gente para o concurso do TJ São Paulo? Tá aqui o link do curso. É só você clicar. Cursinho, né? O curso com preço mega acessível. Caso você não esteja se preparando para o TJ São Paulo, deixe aqui nos comentários qual curso, né? Qual concurso que você pretende fazer, que imediatamente entraremos em contato com você, te dando aquela orientação bem bacana, deixando-nos aí de cara pro Google. Beleza? Fique com Deus. Um abraço. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu, galera.